Em 2022, foram registrados quase 7 mil acidentes em Campo Grande, de acordo com a Agência Municipal de Trânsito. Desse total, 3.600 foram com vítimas. E pelo levantamento feito até 26 de dezembro, 76 pessoas morreram, a maioria motociclistas. Nessa estatística, está o jovem Osmar Aparecido de Oliveira Santana, de 28 anos. Ele seguia pela Avenida Salgado Filho, na região do bairro Jardim Paulista, que é preferencial, e acabou sendo atropelado no cruzamento com a rua Thomas Edison, por um caminhão. O motorista não prestou socorro, mas as imagens gravadas por uma câmera de segurança foram encaminhadas para a investigação da polícia. Mesmo com o número de mortes no trânsito ainda alto, 2022 apresentou 10 ocorrências a menos que em 2021. A sociedade, ao conseguir andar dentro da nossa cidade, a 50 quilômetros por hora, a dirigir sóbria, a tecnologia, que é esse monitoramento, é um big brother que a gente vive dentro da cidade, num espaço coletivo, o trânsito não é individual. Então, esse conjunto de fatores, juntamente com os parceiros, fiscalização, uma engenharia melhorada, a questão das campanhas educativas, que está aí para dar o reforço positivo, parabéns, você faz o certo, tudo isso leva a gente realmente a ficar vivo. Nos registros mensais, fevereiro e outubro tiveram o maior número de ocorrências, 11 em cada mês, seguido de março, com 9 acidentes, e junho, com 8. Ainda de acordo com o levantamento, a Afonso Pena está entre as principais avenidas com o maior número de acidentes, juntamente com a Duque de Caxias, a Guaicuruz e a Ernesto Geisel. Muitas vezes a gente diz, a via é perigosa, essa via tem que tomar cuidado, na verdade, é a maneira que a gente acaba transitando por essas vias. São bem sinalizadas e elas são longas, ligam muitas vezes a cidade de um ponto a outro, por isso que ocorrem mais acidentes nesses locais. Então, como evitar isso? Ande na velocidade permitida e respeite ali o semáforo, as lombadas, os equipamentos eletrônicos. E principalmente, cuide do pedestre e do ciclista.